Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começar Voltamos, voltamos Estávamos viajando Em Brasília Então não tivemos vídeos esses dias A gente já tinha dito isso no vídeo anterior E esses dias a gente ia ficar sem vídeo Voltei hoje Estou meio cansado ainda, meio grog da viagem Mas Não queria deixar de fazer esse vídeo Não operei hoje Da E-Trade nem nada Porque eu entrei no voo, era 11 horas da manhã Depois cheguei, fui assistir o jogo Da seleção, enfim, acabei que Não operei nada, mas Acabei vendo o pessoal comentando No Twitter e vi que deu algumas Coisas bacanas Vamos ver agora, vou ver junto com vocês Agora como é que foi o dia, se foi bacana, se não foi Colocar aqui na tela No simulador Para aparecer minhas posições Se não tem necessidade E vamos lá Antes de começar Eu queria pedir para Queria dar duas notícias Primeiro que eu devo fazer outros vídeos Devo fazer outros Outros conteúdos para o canal Quero fazer coisa de momentum Que é o meu sistema de trade Quero chamar gente para participar Gente muito boa E eu quero chamar assinante qualquer Para participar mesmo Bater um papo Para falar como é que faz Como é que não faz Cada um tem sua estratégia Sem requisitos Sem besteira Pode falar o que quiser Pode criticar Falar mal Tranquilo Eu quero fazer isso Vamos ver como é que a gente faz Vamos ver como é que a gente monta o sistema Para fazer isso Outra coisa Uma notícia muito relevante É que a gente pode Tive uma reunião com a Nelógica Essa semana Duas reuniões E é bem possível Bem provável Que a gente vai levar A regra do DuffCist Para dentro do Profit Para dentro do MarkStore Do Profit E com isso A gente vai ter que tirar ela do site Porque quando você joga Para dentro do Profit Eu já discuti isso com a Nelógica A gente assina um contrato De exclusividade com eles Então só posso vender A regra de coloração Lá na plataforma deles Por causa que eles exigem A exclusividade Então Todos os assinantes Em se concretizando isso Vão ter que refazer a assinatura Caso queiram Obviamente Lá na plataforma Forma da Nelógica Pagamento mensal Em vez de fazer no meu site Baixar o arquivo De download Instalar Pagar o anterior Tudo isso Não será mais necessário Você faz tudo pelo Profit E a mão de obra É muito menor Porque agora É tudo automatizado Não precisa ficar Baixando arquivo Não precisa ficar Instalando regra nova Não precisa fazer nada É tudo automatizado Por dentro Do próprio Profit Então para o usuário É muito melhor Porque é tudo Muito mais fácil Tudo mais rápido E tudo mais automático Então Vamos seguir agora Para as análises Né pessoal Deixa eu ver agora Qual a tela que eu uso Essa daqui serve Vamos lá para o win Vamos ver como é que foi o win Infoot Dois minutos Vamos começar no dois Esse daqui é o dia É esse aqui o dia Né Então vamos lá Como é que foi hoje Hoje eu já vi que foi top Né Começou com esse branquinho aqui E esse branquinho deu lucro Chegou a dar aqui Duzentos e pouco Enfim Se bateu na nove Você fez uma parcial E depois saiu no zero a zero Aqui né Como eu digo A regra de indicação Ela é um indicador Não Um indicador Então você pode ter Outras formas de usar Essa é a forma Que a gente sugere Por que que é a forma Que a gente sugere Porque é a forma Mais garantista Digamos assim É a forma Que mais preserva O dinheiro do assinante É a forma Menos arriscada De operar É obrigado a operar sim Não Não é obrigado a operar sim Isso vai De você Do seu apetite Por risco Como você quer operar Por que que a gente Criou essa regra De fazer parcial Na nove E stop no zero a zero Por causa De uma gestão De risco Do usuário Principalmente Aquele que é mais Novato Mais iniciante É A gente não A gente quer Preservar o capital dele Eu prefiro Preservar o capital dele Do que dar mais dinheiro A ele Entendeu Prefiro Preservar o capital dele É isso que a gente Tá fazendo Quando a gente cria Essa regra De parcial na nove Na oito E stop no zero a zero Aqui ficou praticamente No zero a zero Quem fez isso Fez uns cento e poucos pontos Quem não fez Aí carregou até Aqui é ponto Que nem se acabou mais Mil e quatrocentos pontos Mas ok Vamos Vamos seguir na regra Então A regra é essa É Você fez o zero a zero Que pra quem segue Dessa forma Teve o vermelho lindo Pra vender Perdão Mas vamos seguir Nos branquinhos Que são os objetivos E aí teve esse branquinho Aqui de fundo Não ativou Depois teve esse branquinho Aqui e aí sim Ativou Ativou esse branquinho Bem aqui Correto Bem aqui ele ativou Nesse candle aqui Você botou seu stop Aqui no fundo Não estopou Nenhuma hora E aí Você bateu lá E saiu no zero a zero Praticamente ficou no zero a zero Depois esse outro branco aqui Não Não ativou E esse aqui ativou E aí Foi embora né Depende muito De como você opera Tá E onde você Se você faz parcial Se você coloca o stop No zero a zero Por exemplo Quem não coloca o stop No zero a zero Quem não coloca Certo Não estou dizendo Que é pra fazer isso Eu estou dizendo Que é uma forma De operar Existem várias formas De operar Isso aqui é um indicador Da mesma forma Como o IFR Tem Dezenas de formas De se operar com ele O OBS Tem O BV Desculpa Tem dezenas de formas De operar com ele E qualquer outro indicador Aqui é a mesma coisa Depende do 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 Apetite ao risco Do 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 operador Né Então se você Não usa essa técnica Né Esse aqui Você levou até onde você quis Né Nenhuma hora Ele chegou aqui pra estopar Nenhuma hora Nenhum momento Né E obviamente Você não vai fazer Mil e seiscentos pontos E depois deixar estopar Né Isso aí É loucura Né Aqui é a mesma coisa Né Se você ativou aqui E foi E nenhuma hora Ele veio aqui Embaixo estopar Nenhuma hora Nenhum momento Então se você usou A regra daqui Você saiu várias vezes No zero a zero Até que esse sim pegou Se você não usou Você desde o começo Já foi embora com ele Aí vai de cada um Da regra de cada um E esse branco aqui Pegou Esses brancos Pegou o fundo todo Do dia Três mil pontos Três mil e quinhentos pontos Aqui Não tem nem o que discutir Chegou a dar Né É obrigado a sair lá Com os três mil e seiscentos pontos Como é que eu faço Para sair lá no teto Com todos os pontos Não faz Isso é impossível A não ser que você use As suas regiões de FIBO Que é como eu faço E saia no FIBO Aí eventualmente Você até vai conseguir Mas A sua preocupação Não deve ser essa Se você pegar O miolo do trade Você já está bom demais Se você pegou Daqui até aqui Que foi o próximo Branco ativado Você já fez mil e quinhentos pontos Pronto É ótimo Não precisa mais Mil e quinhentos pontos É muito ponto Entendeu? Esse branco não foi ativado Esse aqui foi ativado E depois bateu aqui na nove Esse branco aqui foi ativado Depois bateu aqui na nove E depois saiu no zero a zero Mesma coisa Mesma coisa Esse aqui também Só que Se você estava comprado aqui Ficar virando a mão É complicado Aí é o ver três Tá pessoal? Escolha um branco Uma posição bacana Entra e não fique Agora eu compro Agora eu vendo Agora eu compro Agora eu vendo Porque você vai ficar virando a mão É loucura isso aí É o ver três demais Não façam isso não Esse branco não ativou E não teve mais nenhum Pronto Mas isso aqui foi Absurdamente bom Esse aqui também foi muito bom Vamos lá por cinco minutos Como é que foi hoje Tomara que tenha marcado Marcou Pelo amor de Deus Isso aqui é a cor mais linda do mundo Olha isso aqui Olha esses cinco minutos Olha como cinco minutos hoje foi absurdo Muito melhor do que no dois Você pegou esse aqui Esse branquinho aqui Você foi lá 1600 pontos Se você bateu e saiu Escolhe no zero a zero Ok não tem problema Esse aqui Você pegou Lindo 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 Estilo Harami Mulher grávida O nome que você quiser dar Bateu lá na média Se você usa o sistema Bateu lá na média Com 400 pontos Você colocou o stop no zero a zero Não voltou para stopar você Não voltou nenhuma hora E foi embora E aí você estopou quando? Quando você quis Ah eu deixei para stopar No próximo branco Que foi ativado Fui de bola Aqui foi ativado Ficou no zero a zero Digamos que tenha sido aqui Eu acho que foi aqui Digamos que tenha sido aqui 2.800 pontos Você fez Operando pelos cinco minutos 2.800 pontos Sem calor Sem nada Reto Sem calor Sem nada Esse branco aqui Eu não sei se foi ativado Se você deixou coladinho Me parece que foi Isso E aí se foi Você foi estopado Mas meu amigo Depois se você fez 2.800 Se você ainda está operando É loucura Aí você foi estopado Com 290 pontos Ficharia Aí esse aqui não Esse aqui lindo Em cima do 111 Achei o spin em top Aí você pegou Mais 1450 pontos Eu não sei por que eu não operei hoje Oh meu Deus E esse aqui é a mesma coisa Você entrou aqui Bateu lá na 9 Fez parcial Colocou o estop no zero a zero Voltou para a listopar? Não Não voltou Então você carregou Até onde você quis Aqui chegou a dar 1.400 pontos Se você saiu na 21 Por exemplo Você saiu com 900 pontos Se você saiu Quando começou a fazer Esses Que saiu no meu caso Quando começou a fazer Esses Doji aqui Com cara de reversão 1 2 Aí você fez Uns 1.200 1.000 pontos Então Pessoal Aqui tu já tinha feito Um trade De mais de 1.000 pontos Aqui tu tinha feito Um trade De quase 3.000 pontos Aqui aparece Mais outros de 1.000 pontos Tu quer mais o que? Não tem mais nada Para fazer E Isso aqui é para ter feito O mês inteiro Num dia só E aqui teve mais um branco Não Teve mais nenhum branco Mas porra Esse dia aqui 5 minutos Isso aqui é para Isso aqui é para imprimir E colocar no quadro Entendeu? Isso aqui é coisa linda Vamos lá no 15 minutos Vamos ver o que deu Só teve esse branco aqui Muito grande Stop enorme Complicado de operar Mas mesmo assim Deu lucro bom 800 pontos 5 minutos Foi o melhor Disparado Vamos ver o WDO Vamos para o dólar Agora 2 minutos Que a gente começa No 2 Só olhar só os branquinhos Que são 100% objetivos Esse aqui 0x0 Por que 0x0? Porque ativou aqui Bateu lá na 9 Voltou E tirou do 0x0 Você ganhou uns pontinhos Ganhou Mas eu nem conto Então 0x0 Esse aqui também Bateu lá e voltou Em cima da 9 Eu não entro Assim Perigoso Esse aqui não ativou Ou ativou Ou ativou Não ativou Ficou no 0x0 Mas se ativou Você pegou muito ponto Não sei se ativou Mas se ativou Aí Infinitos pontos Eu acho que não ativou Por causa de um tique Não tenho certeza Esse branco aqui Eu não pego Porque eu não pego No 2 minutos Um stop de 15 pontos Para mim é muito grande Então eu não pego Eu não pego No meu estilo Mas quem Quem tem outra forma De operar e pegou Deu super certo Chegou a dar 48 pontos Esse aqui 0x0 Esse aqui não Esse aqui foi o único Que foi tranquilo De operar Deu 10 pontos Se você carregou Mais um tempo Chegou a dar bem mais Você faz a parcial Aqui Coloca o stop No 0x0 Porque a parcial É feita nesse Kindle Nesse né Aí ou você Saiu no 0x0 Você conseguiu Um lucro bom Dos 30 pontos Mais ou menos Não ativou E pronto 2 minutos do dólar Não foi muito bom Não Mas também não saiu No negativo Não Foi no 5 Aí o 5 foi lindo De novo né Puta merda Olha isso Que dia Que dia Para operar Que dia Que dia Que dia Puta merda Olha isso Olha esse branco Aqui Esse aqui Saiu no 0x0 E esse branco Esse aqui Não Que ativou Esse aqui Você bota o stop No 0x0 Bateu lá Joga lá Chegou a dar 60 pontos Depois outro branco Outro Ou outro Tanto faz você Entrar nesse Ou nesse 45 pontos Claro que se você Entrou nesse Você não vai entrar Nesse Né pessoal Então entre 1 Obviamente Então não conto esse Esse aqui Não ativou Esse aqui ativou Deu 7 pontos Lá na média Depois saiu no 0x0 Se você não saiu no 0x0 Você fez mais uns 20 pontos 26 Depois não teve mais Lateralizou Muito bonito também Esse começo aqui Lindo tá E pegou esse Porradão aqui E essa volta Aqui também Pronto Acabou Né rapaz Nem tá mais operando 15 minutos Só teve esse Que não ativou Certo Então deixa eu voltar Aqui pra mim Então é isso Só pra fazer um Um vídeo rápido Pra não ficar Os vídeos muito grandes Muito demorados Analisando só o branco Que é 100% Objetivo Não tô inventando Nada De moda É... A regra Não obrigatoriamente É pra ser operado Assim 100% Objetivo Só o branco Como vocês sabem Eu uso muito O verde-limão E o vermelho Muito Mas aí exige Um certo grau De subjetividade Nem que seja Um pequeno grau De subjetividade Pra você saber Qual o momento De entrada Qual o momento De saída Tem setup Não tem setup Tá tendo rompimento Não tá tendo rompimento É compra Não é Então vai depender Muito do caso Já branco Não Branco é feito Pra ser 100% Objetivo mesmo Então hoje foi Hoje é pra você ter feito Um mês todinho Um dia só Principalmente no índice 5 minutos Foi Foi algo absurdo É Então é isso pessoal Vamos ficar até a próxima Lembrando que A gente vai ter novidades Daqui a pouco Provavelmente com a ida Do sistema Pra dentro do Profit Um abraço